Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui com Among Us novamente e hoje galera um desafio diferente Um desafio que na verdade eu não sei se eu pensei ou se alguém já chegou a comentar, mas é o desafio em... Ah não, alguém comentou, alguém tinha comentado que eu lembro que eu ouvi essa frase aqui É o desafio do papagaio, o que que vai acontecer? Vai acontecer basicamente o seguinte, o cara que apertar o botão ou reportar o corpo Ele vai falar alguma coisa, ele vai acusar alguém, enfim, vai falar alguma coisa Eu vou ter que repetir exatamente o que essa pessoa falar, entendeu? Eu não vou repetir só uma pessoa, eu vou repetir qualquer pessoa que for apertar o botão e reportar o corpo Então eu tenho que prestar atenção em quem que é, pra daí eu me tocar o que que ela tá escrevendo, entendeu? Então a galera tá aqui, ele não falou o desafio, verdade, eu não falei o desafio pra ninguém Olha lá, fiquem espertos, olha só, conseguiu entrar, legal Beleza, deixa eu mexer na configuração do jogo então Vai ser 40 segundos de discussão E o resto aqui, acho que tá bom Eu vou só diminuir um pouquinho aqui a visão pra ficar um negócio mais tenso Mas eu acho que aqui tá bom Ok, vamos lá então Eu não falei pra galera como é que vai funcionar, porque esse desafio é só comigo mesmo Então eles não sabem de nada, tá? Não sabem de nada E eu quero ver se eles vão se tocar o que que é, o que que eles vão fazer, entendeu? Quando vê eu falando desse jeito Na verdade eu quero ver se os caras vão se tocar que eu tô realmente repetindo, né? Porque no outro desafio lá que eu tava quieto, o pessoal reparou que eu tava quieto Só que desconfiou de mim, eu não me defendia e tava tudo certo, entendeu? Quero ver se vão desconfiar que realmente o meu desafio nesse aqui vai ser eu repetir a pessoa que reportar Fecharam aqui Ok, deixa eu fechar a testa que é... É, não vai adiantar, né? Como é que eu vou repetir se eu tô morto, né? Que da hora! Vai que da hora! Ok, vamos começar outro então Agora vai, gente Agora vai Ou eu vou ser impostor? Não, eu vou ser inocente Tudo bem Bom, acho que agora vai Se eu ser um dos primeiros a morrer, não adianta nada, entendeu? A brincadeira tá no chat Se eu morro, eu não tenho chat, entendeu? Então vamos lá, rezar agora pra que... Tá de sacanagem comigo! Não é possível! Não é possível! Agora eu acredito no potencial da minha sobrevivência, tá bom? Eu acredito, sou inocente novamente, pelo jeito eu não vou cair impostor Meu, se eu cair impostor, como é que eu vou fazer? Porque daí se o pessoal for me acusar, eu vou repetir exatamente o que a pessoa tá falando Peraí, roxo é inocente, ok Roxo eu sei que já é inocente Nossa, se alguém acusar ele, eu vou ter que acusar junto Se a pessoa que reportou vai fazer isso, né? Encontraram o corpo do verde É agora! É agora que começa! Quem que reportou foi o roxo! Exatamente o roxo! Vamos esperar aqui o roxo falar alguma coisa Cadê o roxo? Eu achei na navegação Ah, meu! Os caras não vão entender nada, mano! Porque eu não tava na navegação, aí que tá, entendeu? Tava eu e o roxo na navegação Ih, rapaz! Agora vamos falar Por que... Por que... Como que é? Por que não é o roxo? Não tô entendendo mais nada o que tá acontecendo aqui, mano Eu não posso falar nada Estou quieto Preciso esperar a resposta do roxo O cara tá divulgando o nick dele no Roblox, mano Ah lá, skip! Skip! Vamos de skip, então Ok, todo mundo skipou Vamos continuar fazendo minhas missões aqui E agora, gente? Duas pessoas acho que morreram Ou uma pessoa morreu E uma quitou E eu não fiquei ligado nisso aí Deixa eu ver se alguém vai liberar o lixo aqui O azul liber... Encontraram o corpo do rosa Encontraram o corpo do rosa O preto denunciou Vamos esperar o preto falar alguma... Vermelho Vermelho Repete Ih, o vermelho acusou o preto Provas Vamos ver se o preto vai... 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 Vai falar alguma prova aqui Por que, Eric? Porque eu não posso falar Matou e entrou na tubulação L-K-K-K-K-K Até risado Dê bônus Ah, os caras não vão entender nada Tá, é o vermelho mesmo? É o vermelho... Não sei É o vermelho mesmo? Ele acusou... Ah, tá O vermelho mesmo falou foi mal ali Eu acho que ele mesmo já se entregou ali Eric Tu tá me copiando O cara já se tocou já Olha lá Ok, vamos ver se era o vermelho Vamos ver se a gente tava certo Era o vermelho mesmo Ah, eu não vou aguentar, mano Ah, o cara tinha caído O outro impostor tinha caído Ah, foi muito rápido isso aqui Ok, começando mais uma Vamos ver se eu vou ser o impostor agora Ai, rapaz Eu sou o impostor Tá, eu posso ganhar Sem ser visto, entendeu? Posso ganhar sem ser visto Porque daí Ninguém vai me acusar Vamos ver Pior que vai ter a galera lá, mano Tá, vamos esperar Ok, matei Entra na ventilação Vai pra lá, vai pra lá Ok, foi pra lá Tô aqui Beleza, galera Ó, o laranja Laranja não Acho que era o amarelo O amarelo ele pode, tipo Me acusar Porque eu era o único Que tava com o preto lá, entendeu? Encontraram o corpo do preto Quem que encontrou? O... Era o amarelo ou o azul claro? Agora eu fiquei na dúvida Quem... Achei o corpo do preto Oh, meu Deus do céu, mano Eu vou ficar na navegação Mano, eu tô imitando o que o cara tá falando Certeza que vão suspeitar de mim Porque, Eric Eric Eu acho que os caras vão entender Os caras vão entender que esse é o desafio Não é possível O cara fala meu nome Eu vou repetir meu nome Eric, para de imitar a gente Tá me imitando Então vocês dois acharam juntos? Aí, soltei uma letra a mais ali Hoje ele tá repetindo tudo Eu acho que os caras já pegaram Que esse é o desafio, mano Herou! Ai, mano Seria... Mano, se os caras não se tocassem também Ia ser sacanagem, né? Mas eu acho que eles não estão... Eles não sabem que, tipo Que eu vou imitar quem tá reportando o corpo, entendeu? Eles acham que eu tô imitando, tipo Talvez aleatório Não sei Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou esperar o tempo do meu cooldown E eu vou fazer a mesma coisa Eu vou apagar a luz e matar alguém Eu não quero que ninguém suspeite de mim, entendeu? Se ninguém suspeitar de mim Melhor ainda Ó, o cara tá aqui Vou fingir que eu tô fazendo esse aqui agora Ó, 10 segundos Deixa eu fechar tudo aqui, ó Vou fechar aqui também Ok Se não tiver ninguém aqui Eu mato... Eu mato agora Aqui! Matei! Matei! Entra, entra! Se esconde! Ok Vou sair aqui Fingir que eu tô fazendo aqui, ó Tô de boa Não aconteceu nada Vamos... O que a gente faz? Vou apagar a luz Vou esperar um pouquinho pra galera chegar lá Ok Deixa eu ir pra lá Ah, o amarelo vai achar que sou eu mesmo Ele vai encontrar o corpo agora E ele vai ver que eu vim de lá Agora deu ruim, mano Agora deu ruim Um impostor que não pode se defender Quem e onde? Quem que reportou? Foi o amarelo mesmo? Ele vai falar que viu eu vindo de lá Certeza absoluta Vamos lá, amarelo Achei o corpo do azul claro Entre a sala de câmeras e o reator Hoje o desafio é repetir Não é, Eric? Ah, sacou! Viu alguém? Ah, tá, tá Ele tá perguntando pro cara lá Chegara pra mim Eric... Ai, não tinha ninguém por perto Infelizmente Eric, Eric Não Vou mandar até o acento igual dele ali Que ele errou Vou mandar skip Pior que ele podia muito ter me acusado Muito ter me acusado Porque ele viu eu vindo de lá, entendeu? Era fácil pra ele me acusar ali Parabéns, Eric Tu digita muito rápido Ah, não deu tempo! Não digito tão rápido Quando ele falou assim Tá bom Mano, só falta eu ganhar de impostor Repetindo os outros, mano Não é possível Não é possível Tá, eu vou fingir que eu vou na de mim aqui Fazer alguma coisa Encontraram um corpo aqui, ó Tinha um corpo morto aqui Tá, 20 segundos pra matar Vai demorar, então Então eu preciso fingir Eu não posso fazer nenhuma task de animação Eu não posso confundir Deixa eu fazer o seguinte Eu vou fechar aqui, ó Ah, me fechei do lado de fora Aí eu me sacaneei sozinho Eu poderia muito ter matado ele ali agora Muito Muito, 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 muito Deixa eu fechar aqui, ó Essas duas salas Ai, 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 ai Corre, corre, corre Será que alguém vai encontrar o corpo? Não tem ninguém nas câmeras O azul tá ali Ok, eu saí Tá, vou tentar pegar a confiança do azul agora, ó Não vou matar ele Entendeu? Vou fechar a sala tudo aqui Não quero que ninguém vá pra lá agora Vou ficar pra cá, ó Vou ficar pra cá Ok 10 segundos ainda Ok, encontraram o corpo do marrom Eu matei o marrom? Não, eu matei o amarelo Ah, o marrom, então, foi o verde claro O verde claro, então Branco Se ele falou branco, eu falo branco Mano, AKS, KK Ah, bom Já entendendo que o desafio Que Já entendendo que o desafio Eu repeti Então eu acho que a galera Não vai achar que eu tô acusando mesmo Entendeu? Mano Você matou na minha frente KKK Ah, eu não vou me aguentar, mano Não vou me aguentar E agora? A galera tá até me ignorando já Já tão cagando pra mim Quem que vai votar? Eu vou votar no branco, mano Vou votar no Se a gente Mandar embora o branco A gente ganha Porque daí fica 2 inocentes 2 impostor Votaram no impostor, mano O impostor foi mandado embora Ferrou agora Agora ferrou Como é que eu vou me defender? Ela era a minha salvação, gente Ai, não Ih, rapaz E agora vão acusar eu Porque eu votei no branco Mas eu vou ter que repetir o azul claro Branco Por que eu? Por que o branco? Verdade Por que agora vai acusar o branco? Se sabia que o... Ou o roxo Ou o roxo Se sabe que o cara Denunciou a pessoa certa Por que que vai Acusar o branco? Eu não sei Eu não sei Eu só tô repetindo ali Virei o papagaio Entendeu? Só vou seguir o que o cara falar Eu quero é votar skip mesmo Pra eu poder... Na verdade eu quero mandar embora alguém Peraí aqui Quem foi que reportou? Foi o... Ah tá Então aqui, ó Sherlock Eric Holmes Ok Vou votar skip mesmo Na verdade eu podia... Bobei O cara votou no branco Eu podia... Ah, ia dar empate Não ia dar em nada Eu votei skip Então a galera vai achar que Que eu não sou... Que eu não sou... O impostor Por quê? Se eu votasse no branco Confirmando o voto do cara Poderiam achar que eu tô querendo Mandar embora alguém logo Entendeu? Ok Tem muita task pra galera fazer ainda Eu acho que eu consigo ganhar isso aqui Não sei Vai depender se a galera For ficar jogando junto Porque se a galera jogar junto Eu não vou ter espaço pra matar Eu preciso matar dois Pelo menos Tá Agora ferrou Não faz reator Pior que... Pior que o outro impostor Colocou pra fazer o reator E o reator... Eles podem ver quem que é Entendeu? Ok Eles viram que o roxo não deve ser Ih, trancaram nós aqui Trancaram nós tudo aqui E eu não sei o que fazer, gente Agora eu realmente não sei o que fazer Eu vou seguir o roxo Não, não vou seguir o roxo Apertou o branco O branco apertou Ferrou Ferrou, 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 ferrou Vamos ver o branco falando aqui É o Eric Laranja Quem é Provas Eu também duvidei Por quê, mano? É porque eu não fiz o reator O impostor jogou o reator Nos últimos... Nas últimas pessoas Não pode fazer isso Porque você... O roxo Fez o reator E eu Não sou E se não for? Sério Sério Eu vou votar no branco, mano Se não for ele É eu Ah, mano Aí jogou O argumento brabo Não tem como evitar Esse tipo de argumento Vou votar no branco Vamos ver se alguém Se alguém vai Vai junto comigo ali Ah, mano O outro impostor Acabou com o meu jogo, mano Não podia ter feito Não podia ter jogado reator nisso Reator Prova quem é inocente Não pode fazer isso, entendeu? Quando sobra um impostor E precisa Matar dois Não tem como jogar um reator Os caras vão saber quem que é Tem que jogar a comunicação Tem que... Ou não joga nada, entendeu? Deixa acabar Faltava muita missão ainda Caramba Eu perdi E nem culpa minha foi Ok, agora eu quero jogar Uma partida inteira de inocente Ok Sou inocente Finalmente Finalmente nada Fui inocente 300 vezes Eu só não consegui jogar mesmo Ou era o primeiro a morrer E daí eu fui impostor Eu quero repetir a galera Mas pior que tem gente Que já sabe do desafio ali Só que tem gente Eu acho que não sabe não Vai ser engraçado ver As pessoas que não sabem Vamos lá, vamos lá Deixa eu fazer minhas tasks Normais aqui E se... Mano, agora Agora eu tava pensando E se eu for o cara Que encontrar o corpo? Eu não vou falar nada Eu não vou falar... É, não Hoje não é Hoje não é o dia, gente Hoje realmente Não é o dia, não Não pode ser Tá impossível Não aguento mais Eu sou impostor Mano, é incrível Quando eu quero jogar de inocente Eu sou impostor Aí quando eu quero jogar de impostor Eu só sou inocente Não é possível um negócio desse Entendeu? Vamos ver se tem alguém aqui Ó, se tiver alguém aqui Eu vou matar e entrar na tubulação Vou jogar no sangue frio aqui agora, hein No sangue frio Cadê a galera aqui? Quero que um entre ali Só um vai entrar ali Vou matar ele aqui, ó Não vai nem ver Pronto Agora é só esperar Ai, não Ai Corre O azul não me viu O azul não me viu, tá bom? Bem na hora que eu saio ali O azul claro O azul claro não O azul escuro Pera, era o azul claro ou o azul escuro? Se fosse o azul claro, é o impostor Tá O amarelo Não é o vermelho Corpo do branco Nos shields Ninguém por perto Infelizmente Não é o roxo Acho que já viram gente fazendo Ah, matamos dois Tá ótimo Agora que eu prestei atenção Infelizmente Não Ok Lembrando Tô repetindo Absoluta Tô repetindo tudo O que o cara que reporta O cara que bate no botão Tá falando Quando reporta Entendeu? O Eric imitando O que os outros falam Sherlock, né? O nick dele é Sherlock Era pra No mínimo já Ah Eu tenho Provas De que Não sou eu Eu acho que ele vai acabar Eu tenho Sabia Com animação Ele ia chamar pra Mostrar task de animação Tá Então se ele não é Ele pode ser o primeiro A morrer Entendeu? Ele pode ser o próximo O que que eu vou fazer? Vou ficar esperto com ele Porque pessoas que conseguem Provar que são inocentes Eu Eu gosto de eliminar primeiro Porque daí é menos 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 Pessoas inocentes Pro final Entendeu? Ok O cara tá fazendo ali Deixa eu ver pra onde ele vai Ele vai subir pra cá Foi pra direita Tá Eu vou tentar seguir ele Pode ser que o marrom Jogue junto com ele Se o marrom jogar junto Não vai dar muito certo Ah Eu ia matar ele ali Mano O vermelho Só que daí Bugou e ele atravessou É o lagzinho Gente O lagzinho Quebra as pernas Tá Ele vai jogar junto Tô até vendo E se Pode ser Calma aí Ah Não vai dar tempo Queria matar ele Antes dele sair Pera aí Vamos ver quantas pessoas Vão tá aqui Tá bom Tá todo mundo aqui Não vai ter jeito não Deixa eu trancar todo mundo aqui E eu vou em alguém separado Onde é que tá? Corpo do vermelho Ai Corpo do vermelho Deixa eu correr Deixa eu correr Não quero que ninguém suspeie de mim Não quero que ninguém suspeie de mim Eu vou trancar algumas salas Pra eu Ó Tá bom Os dois entraram ali Hum Pode ser que Pera aí Se eu trancar aqui Eu posso conseguir matar São quantas pessoas aqui? Ok Um já foi Corre Corre azul claro Corre azul claro Corre Corre Não seja pego Não seja pego Eu preciso de você Azul claro O outro impostor Vou ficar aqui De boa Já matamos dois E não encontraram os corpos Só que agora Falta 20 segundos ainda Pra dar o O cooldown Pra matar E o amarelo tá aqui Mano Olha Facinho Facinho Sorte dele Ok Encontraram o corpo do Preto Mas a gente tá indo muito bem Matamos cinco já Se a gente matar mais um Tá ótimo Ó O marrom Achou o corpo Só que eu acho que ele não vai ter nenhuma suspeita Vamos lá Vamos lá Eric lindo Eu acredito no seu nome Não tinha ninja em perto Se o cara erra o português eu tenho que escrever igual também E ó Nossa senhora Aí complicou Alguma suspeita É o seguinte gente Se eles votarem skip A gente pode matar mais um E acabou Entendeu Eles precisam Não tinha ninja em perto Eles precisam Mandar alguém embora agora Porque se eles não mandarem A gente mata e ganha Eles precisam mandar alguém Eles não vão mandar ninguém fora Vou botar skip então Caramba Eu acho que essa a gente vai ganhar Se o azul claro não der mole Ou eu né Entrar na ventilação Alguma coisa assim É tranquilo E eles não podem suspeitar de nada também Entendeu Eles não podem suspeitar de nada E o bacana é que Apertou Agora ele vai falar assim A gente precisa mandar alguém embora Ele vai falar isso aí Ferrou Foi esperto esse Sherlock aí Ó Ó o tempo dele escrever Vai ser isso aí Vou até preparar aqui meus dedos Vamos Sherlock Se os impostores matarem Eles ganham Não amarelo Não o amarelo Ela fez a task Tá O amarelo não é porque fez a task Exato E a gira Esqueceu o S maiúsculo Suspeito do oceano Não mano Não suspeita do oceano Não Pior que a galera Vai na dele Porque eles realmente Precisam mandar alguém embora Entendeu E vai faltar exatamente A mesma coisa Eu piquei Vamos votar em quem Não vota em ninguém Vamos votar em quem Até tava escrevendo Até tava esquecendo de votar Não tem provas Dois votaram Pior que Nem eu Nem o oceano Pulou A gente podia ter dado Skip Que a gente empatava a votação Porque um deles Não votaram Agora o que vai acontecer O impostor Certeza que de novo Vai usar o que O reator Eu vou perder de novo Isso aqui Eu vou perder de novo Isso aqui Por que Eu vou tentar fazer o bait Aqui pra poder ver Quem que é Ó Ok Não é o amarelo Eu vou falar alguma coisa Não é amarelo Nem azul Não Não posso falar nada Não posso falar nada Então eu vou trancar aqui Vou ver se eu acho O O outro E agora Cadê Não tá aqui Ferrou Eu vou ter que fingir Que eu tô fazendo task Deixa eu ficar aqui na gasolina E a hora que alguém passar Eu pá Uma só Vamos lá gente Vamos lá Passa alguém aqui por mim Por favor Eu vou apagar a luz Aqui na hora Ok Matei Corre 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 Ah não Ferrou Eu fui justo Eu fui justo do lado Que o azul Veio Ele vai voltar em mim É o Eric Ai que droga Por que fazem reator Não faz reator É o Eric Certeza Eu tenho que repetir Eu tenho que repetir o que ele tá falando Não posso falar nada Só que assim Se o marrom Fosse Matou E fugiu O marrom Ele podia desconfiar do azul Se não for o Eric É o azul É lógico Só tem dois Mano Marrom Confia em mim Confia em mim Não tô falando nada Mas vai comigo Vamos votar no azul Se não for o laranja Gente Não adianta falar nada Tem três pessoas jogando Se um for embora Acaba Marrom Vota comigo ali no azul Ok Ah ele vai na do azul Eu perdi novamente Perdi novamente Não tem como Gente Não façam reator Final de partida Não tem como se defender Ah Os caras Certeza Que daí ia Deduzir lá Que ah Eu não fiz o reator Não sei o que Entendeu Não faz reator No final de partida Sempre vai dar ruim Galera Esse desafio Foi complicado Eu tentei jogar De inocente Não deu certo Por que Das quatro vezes Que fui de inocente Acho que foi quatro Eu morri as quatro De primeira Não tem como gravar Partida fantasma Como é que eu ia repetir os caras Só de impostor Deu certo Então Por milagre Fui impostor Duas vezes Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Deixe nos comentários também Desafios Deixe sugestões de desafios Aqui embaixo Ou dê like Nos comentários Que vocês acharem O desafio mais legais Ok Então espero vocês na próxima Valeu Um abrazer aqui Falou